Vereadores, gente de coração, vereadores, sempre está aqui para eles visitar, para que a Câmara venha a dizer e se prestar também os seus pontos de vista. Me orgulho muito de estar fazendo isso agora, nessa pericunda do cidadão, que foi criado por esses vinte homens que, por falar como foi, presidente dessa casa, com o apoio de todos os vereadores. O jornal, tribuna, ministro. O jornal, tribuna, ministro. O jornal, tribuna, ministro. O jornal, tribuna, 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 ministro. Tem. Você quer um pastor de igreja? Não é mais dela? Tem. Você quer candidato de Vivaldo, que não mora aqui? Tem. Você quer candidato que não sou a Terezo, não quer, que tem o nome de turnozeleira eletrônica? Tem. Você quer candidato que está sendo filiado em Vivaldo, que foram ameaçados para ele, que foi prefeito, foi preso, quase sem dia porque desceu a mão no dinheiro de coração de Jesus? Você quer dizer que tem? Então, essa campanha é democrática demais. Pois é, está de paz democrática. Pois é, você vai dizer, até ele agora resta o povo de feio, de coração de Jesus, saber fazer a sua análise. Olha o passado dos candidatos. Tem muitos aí que não tem nem passado, nem presente. Olha o seu passado, sujo, puja a vida, a sua corrida, nesse sentido de vida. E depois de uma manhã, o povo vai dizer, ah, o prefeito não presta, mas quem é que for do prefeito ruim? Porque agora é o povo, o povo tem o governo que merece. Recebeu um município. O povo, lá no aviso, com o seu gestor matemático, preso por incomparência. Então, fica aí a minha reflexão. E espero que o povo saiba fazer a análise, para que nós tiramos o coração de Jesus da contramão e colocamos no rumo do progresso e do desenvolvimento. Era isso que eu tinha que dizer. Tomano, perdição de conhecer, senhor presidente. Esqueceu de falar demais com o candidato do prefeito, que está sendo investigado, consumiu a câmara de sua mão, está com ele. Então, tem que estar com as suas forças aí. Falou só seis para tentar. Tem sete candidatos, então. Aí, tem que tentar com o presidador, senhor presidente. Muito obrigado. Então, eu quero, eu falei, a palavra de vazia, passar por expediente. E aí, tem que estar com o presidador.